Oi gente, tudo bem? O que vocês acharam hoje? Olha como eu tô chiquérrma hoje, né? Voltando às minhas origens. É que eu cheguei da igreja, gente, agora, tá? Então, olha, hoje nós vamos fazer a aula dessa bolsa. Olha, ainda dá tempo de fazer pra presentear no Natal. Olha que bolsa linda! Gente, e é muito rápido de fazer, tá? Fácil, rápido, o acabamento fica perfeito, tá? Dependendo do acabamento que você vai fazer, dá pra usar dos dois lados, tá? No passo a passo você vai ver e quando terminar eu vou mostrar, tá? Então, quem quiser fazer curso com a Lu, eu tenho o site www.lulamper.com.br Tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo. Cliquem lá pra conhecer. Gente, tem muitas peças lindas, tá? Tem bastante gente fazendo. Olha, as iniciantes estão adorando também, porque conseguem fazer todas as peças. Tem peças diferenciadas, né? As peças que estão no meu canal, é claro, do curso, são peças diferentes, tá? E você que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite pra se inscrever. Eu tenho... nós temos um grupo fechado no Facebook, grupo Lulamper Moldes. Tá aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e mostrar mais, vai aparecer o link. Você clica nesse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho. E vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigada pelo carinho de vocês. Já somos mais de 100 mil pessoas. Ou seja, mais de 100 mil que amam artesanato. Tá? Então, você que não se inscreveu, faça parte desse grupo também. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa bolsa. Tá? Vocês vão amar, porque é uma bolsa excelente e, como eu falei, muito fácil de fazer. Então, bora começar. Nós vamos precisar de quatro peças. Duas pro forro e duas pro tecido principal. O tamanho é de 42 por 45 centímetros. Eu tô usando pro forro o tricoline. Eu estruturei com a entretela média. Eu não estruturei a peça principal. Por quê? Porque eu tô usando o brim médio. Mas vocês podem usar o tricoline e estruturar a peça principal. Porque, como esse aqui já é bem grossinho, né? Eu preferi só estruturar o tricoline. Então, são quatro peças. Passei já um zigue-zague desse aqui em toda a volta. Pra evitar que desfie. Para o bolso, nós vamos precisar de duas peças de 24 por 22 de altura. São duas peças. Para as alças. Olha, quem quiser, gente, pode usar aquela alça pronta de algodão. Eu fiz aqui, eu tô usando 65. Cortei 65 centímetros. Por quatro de largura. Eu cortei quatro peças. Essa aqui, porque eu já desvirei, tá? Cortei, olha, quatro peças. Essa aqui, uma, duas peças dessa, eu estruturei com a entretela de tecido média. Cortei o mesmo tamanho, mas cortei a largura de dois centímetros e meio. Tá? Pra fazer as alças, que vai substituir a alça que eu tô falando, é aquela parte onde vai a cordinha que a gente franze, né? Quem quiser usar a cordinha, usa a cordinha. Eu fiz essa aqui com tecido, tá? Que pra dar o lacinho fica até mais bonitinho. Eu cortei quatro peças de oitenta e um centímetros. Deixa eu só conferir aqui. Aqui, ó, oitenta e um centímetros por quatro de largura. Foram quatro peças. Agora, vamos lá. Pra fazer, olha, ela fica... Ela fez a outra, olha. Tá? Nós vamos fazer assim. Essa aqui. Vamos abrir a costura. Eu cortei, né? Emendei, tá? Emendei de dois em dois. Tá aqui, ó. Fiz uma costura aqui. E nós vamos fazer isso. Encontrar o meio. Toda ela. Pronto. Encontrar o meio. Aí, dobra as laterais até o meio. É aquela famosa alcinha, né? Que a gente faz, olha. Fica assim. Aí, dobra novamente. Aí, passa uma costurinha rente só pra fechar essa parte. Em toda a peça, tá? Pra fazer as alças, é isso aqui, olha. Coloca direito com direito. Costura exatamente no limite da entretela. Começa aqui e vai no limite da entretela, nos dois lados, tá? E depois desvira. Eu tô fazendo assim. Depois que eu costuro, eu corto aqui novamente e deixo só meio centímetro. É a forma que eu tô fazendo, porque como o tecido é mais grossinho, né? Eu tô fazendo isso, tá? Aí, eu corto em todas as laterais pra desvirar, fica mais fácil. Nós vamos precisar também, olha, de uma colinha de 5x5, que é pra caixinha de leite. Aqui, o bolso, nós vamos colocar direito com direito. Deixar uma abertura aqui, na parte de baixo, de 5 centímetros. Deixar uma abertura de 6 centímetros, tá? Pronto. E eu vou começar. Um retrocesso, pezinho de máquina. Em toda a volta, chego até aqui, eu desviro a peça. Aí, eu vou passar bem a ferro, assim eu vou fazer nas alças também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela pecinha, que vai substituir a corda, tá? E aí, eu vou passar bem a ferro, assim eu vou fazer nas alças também. E aí, eu vou passar bem. E aí, eu vou passar bem a ferro, assim eu vou passar bem a ferro. Peguei as alças, passei uma costurinha nas laterais, costurinha bem rente, então, aqui. Já passei a ferro, tá? Todas as peças. Essa aqui, que é o bolso, tá aqui a abertura. Desvirei, passei nessa parte de cima Um pezinho de máquina Aqui a altura é que tem 22 centímetros E a largura é aquela que tem 24 centímetros A parte que vai entrar como cordinha Já fiz também Cada uma tem 1,60m São duas, tá? De 1,60m Agora vamos fazer isso Vamos posicionar o bolso Pronto 45 centímetros é a altura, tá? Encontrei o meio já, já marquei Aqui também eu já encontrei o meio E vou medir dessa base Dessa base pra cá, 18 centímetros Medir 18 centímetros Vou pegar o meio do bolsinho Vou posicionar aqui E o meio aqui também E o meio aqui também Vou passar uma costura Começando com retrocesso e terminando com retrocesso Eu passo uma costurinha rente Que na hora que eu for passando Eu já vou fechar essa abertura Tá? E termina com retrocesso E aqui fica a entrada do bolso Depois que fizer isso Nós vamos posicionar as alças Vamos encontrar o meio Tá aqui o meio Tá aqui o meio Deixa eu só conferir Vai ficar tendo que posicionar as alças, né? E tem que tá bem certinho É isso aqui Vamos Medir Dessa base Aqui Pra cá 11 centímetros Do outro lado também 11 centímetros O que eu vou fazer aqui Eu vou fazer no outro lado também Da parte principal Aqui vamos pegar a alça Vamos pegar direito Com direito Posicionar a alça A partir dessa marcação Que eu fiz Pra dentro E deixar meio centímetro da alça Meio centímetrozinho Aqui pra Pra fora, tá? Assim, ó Daqui pra cá Colocando direito com direito Aqui também Passar uma costurinha de segurança Essa mesma coisa 11 centímetro e 11 centímetro Nas laterais 11 11 11 Posicionar direito com direito Aqui Pra não ficar rente a alcinha Eu coloco meio centímetro Tá? Assim pra Parte de cima Tô posicionando A partir da marcação Pra dentro Aí, eu vou passar Uma costura aqui Nessas partes, né? Pra Costurinha de segurança Lança E vou posicionar O bolso Pra gente dar continuidade Né? Já falei pra vocês Que eu vou fazer isso aqui, ó Assim Fechando a abertura, ok? Então, eu já posicionei As alças Nas duas partes Medir Nas duas partes, tá? Nessa aqui Que eu vou fazer aqui agora É só em um lado Que a gente vai fazer Medir Daqui pra cá 7 centímetros E marquei Aí Dessa marcação Dos 7 centímetros Pra cá Eu marquei 2 centímetros E meio Fiz isso Dos dois lados Desse aqui também Nas duas laterais Tá? Agora Aqui na frente Eu medi também Eu fiz isso Nas duas partes Isso aqui Eu vou fazer aqui agora Medir Dessa base Pra cá 7 centímetros E marquei Dessa base De 7 centímetros Pra cá 2 centímetros E meio Fiz a mesma coisa Nessa lateral E Risquei Tá? Risquei Até o limite De 7 centímetros E aqui 2 centímetros E meio Que é pra onde Vai passar a cordinha Fiz isso Na outra parte Também É pra deixar Marcadinho Que depois A gente vai ter Que costurar Tá bom? Agora vamos fazer Isso aqui O que eu vou fazer Aqui Olha Essa aqui já Essa peça Eu já Posicionei No forro O O bolso Tá? Então O que eu vou fazer Nessa peça Agora Eu vou fazer No forro É a mesma coisa Nós vamos colocar Direito Com direito Aqui E vamos Passar uma costura Pezinho de máquina Vamos passar Começar daqui Olha Vem até onde Tá a marcação Dos 7 centímetros Com pezinho de máquina Nós vamos dar Um retrocesso Aí vamos começar Da outra marcação Onde tá marcando 2,5 Vamos Toda essa parte Vem aqui Por baixo Chega aqui Novamente Do lado Vem a marcação Do outro Na outra lateral Chegando aqui Nesse Primeiro Primeiro Marcação Retrocesso Aí Começa aqui De novo O retrocesso E vai até o final E dá outro retrocesso Pezinho de máquina Tá? Então Vamos lá Vamos lá Então Eu já costurei Tá? Deixei aqui Conforme falei Pra vocês A aberturinha Dos dois lados Aqui Agora vamos fazer A caixinha Olha o que eu fiz Coloquei Essa corriguinha Que eu faço De 5 por 5 Coloco a partir Da costura Tá? Tá? Aqui é a costura E costura Coloco e Risco Eu risco Em todas As laterais Passa a mesma Coisa Olha Do outro lado Também Risco aqui E risco Aqui também Tá? Aqui Então Agora Isso mesmo Que eu estou Fazendo aqui Mesma coisa De fechar Lateral Deixar A abertura Como eu falei Pra vocês Eu já fiz Na parte Do forro Tá? Vamos virar Abrir Essa costura Abrir aqui A lateral Pra fazer A caixinha Eu sempre gosto De fazer isso Olha Colocar o alfinete Olha Saiu certinho Aqui Aí eu vou Colocar aqui O alfinete Pra segurar E vou fazer Assim Do outro lado Agora Vou passar Uma costura Bem em cima Do risco Nas duas Laterais Tá? Ah Mesma coisa Que eu estou Fazendo aqui Eu já fiz Na Na parte Do forro Olha como é Que fica Fica exatamente Assim Já fiz A caixinha Tá? A peça Já está Prontinha Agora eu vou Só fazer Essas duas Costurinhas Tá? Pra gente Já dar Continuidade E concluir A peça Já costurei A parte Da caixinha Das caixinhas E cortei Agora vamos Colocar O lado direito Vamos Ajeitar A parte Das alças Já tudo certinho Pra dentro E vamos Colocar Aqui dentro Vamos Juntar Abrir Essas costuras Aqui E colocar Lateral Colateral As costurinhas Abrindo a costura Também Aqui Fazer A mesma Coisa Do outro Lado Colocando Na outra Lateral Costurinha Com costurinha Ajeita Ajeita Bem aqui Na parte Das alças Deixar As alças Bem retinhas Colocar Aqui O alfinete Pronto Pronto, posicionei, agora eu vou deixar uma abertura aqui nessa lateral, pode ser qualquer lateral, tá? Revolver uma abertura aqui, deixa eu ver de quantos centímetros. A peça tá bem estruturada, vamos deixar uma abertura, deixa eu ver aqui, de 13 centímetros. Vamos deixar de 14 centímetros, colocar 7 centímetros pra cada lado, contando dessa abertura pra cá. Pronto. Deixa eu medir aqui por dentro. Eu vou fazer aqui pra essa parte de dentro, começar daqui. 7 e 7. Vou passar um pezinho de máquina, deixando, só não vou passar nessa abertura, tá? Claro, vou começar com retrocesso e terminar com retrocesso e vou desvirar a peça, tá bom? Então, já desvirei, tá? Pela aberturinha aqui, ó, desse lado. Já passei bem a ferro, botei essa parte pra dentro. Agora eu vou, vamos passar uma costurinha rente, rente, porque nós temos que fechar essa abertura, tá? Em toda a volta. Depois, vamos passar uma costura também toda a volta por onde tá essa marcação. Olha que eu fiz, que é pra onde nós vamos passar a cordinha, tá? Então, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Eu tô juntando as duas partes, eu tô começando pela abertura, tá? Tô juntando aqui costurinha com costurinha das laterais e vou começar a costurar rente. Então, vamos lá. Tô juntando aqui. Tô juntando aqui. Tô juntando aqui. Pronto, gente, olha, ficou assim, tá? Parte de dentro, né? Tá aqui a costurinha. E a parte do bolso. Tá aqui pro bolso interno, né? Uma bolsa bem grande, tá? Bem bacana. Agora vamos posicionar isso aqui, vamos colocar. Como eu falei, quem não quiser fazer isso, bota uma corda, né? Mas tem que ser uma cordinha que combine, né? Uma mais grossinha, aquelas que tem circunferência de um centímetro e meio. Olha, vou colocar assim. E vamos começar de um lado e sair pelo mesmo lado. Vamos lá. Pronto, saímos de um lado. Puxar um pouco mais. Agora vamos começar do outro lado. Essa aqui já colocamos, né? Agora vamos começar por outro lado. Puxar um pouco mais. Pronto, ficou assim. Observe que ficou uma pro lado, né? E outra pro outro. Procure deixar sempre as pontinhas assim juntinhas, tá? Agora... Olha, tá prontinha. Agora só vai fazer isso. Pronto. Não vou fechar tanto pra não... Não ficar tão... Vamos fechar só um pouco. Pronto. 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 E vamos fazer um lacinho... De cada lado. Um pouquinho mais assim. Olha, quem quiser um lacinho menor, só é cortar o fio. Olha, aqui na ponta vocês vão dar um nó. Essas pontinhas, tá? Pronto. Pronto. Dá um nó e esconde... Essa partezinha, olha. Fica assim. O nó não tá querendo sair. Pronto. Aí, essa pontinha que fica aqui, vocês cortam. Porque ela fica escondida, ó. Faz assim, ela fica escondidinha. Assim, ó. Fazer do outro lado. Deixa eu fazer logo o nozinho. Minas, a bolsa ficou linda, tá? É uma bolsa super útil, que ela é bem grande. Olha que peça linda que ficou, gente. Aqui. Que peça linda, né? Deixa eu medir quanto ficou, tá? Vamos lá. De altura, contando daqui, né? Porque aqui tem a caixinha. Ela ficou... Com 38 centímetros. Deixa eu medir direitinho, porque ela tá meio afrazidinha. É, 38 centímetros. E de largura... Vamos contar aqui a largura dela. Ficou 40 centímetros. Então, é uma peça maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado. Lá do avesso. Você vê como ficou super bem acabada. Observe essa bolsa. Se quiser usar dos dois lados, pode usar. E falta passar direitinho, né? Olha. Olha como fica bonita também aqui. Esse aqui é o lado avesso dela. Ok? Então, mais uma peça pronta. Tá? Deixa eu falar pra vocês. Quem tiver interesse em fazer o curso comigo, que eu tô com o site, né? Lulamper. Entre em contato, tá? Daqui na descrição do vídeo, tem o www.lulamper.com.br Só entrar lá pra conhecer o site, tá? Tem muitas peças lindas lá também. Ok? Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de compartilhar meus vídeos, falar dos meus vídeos para as tuas amigas, para os teus amigos. Tem tanta gente, né, que quer aprender a fazer e não tem oportunidade. Grande beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho de vocês.